Verbo ficar. Um verbo que podemos usar em várias situações. Olá, eu sou a Carla do Portuguese with Carla e hoje, ou nesta lição, vamos falar sobre o verbo ficar. Vale a pena tirarem tempo para aprenderem este verbo, porque ao aprenderem um verbo, podem usá-lo em diferentes situações ou podem expressar coisas diferentes. Então, vamos começar por vos dar quatro significados diferentes do verbo ficar. O primeiro é tornar-se. Por exemplo, a cozinha ficou mais espaçosa depois das obras. Ou eles ficaram noivos muito rápido. Um segundo significado pode ser de favorecer ou harmonizar-se. Por exemplo, esse corte ficou-te bem, ou ficou-te mal, ou ficou-lhe numa situação mais formal com alguém. Se estivermos a falar com alguém que não temos um relacionamento muito achegado, usamos lhe. Esse corte ficou-lhe muito bem. Então, neste caso, é favoreceu-lhe. Harmonizar-se. Esse vestido fica bem com os sapatos azuis. Um outro significado que usamos para o verbo ficar, poderá ser como uma reação a alguma coisa. Por exemplo, uma emoção, geralmente é uma emoção, que sentimos depois de receber uma notícia, ou depois de determinado acontecimento. Pode ser uma emoção ou um estado. Dois exemplos. O Tiago ficou muito feliz quando soube que eu estava grávida. Um segundo exemplo. Eles ficaram cansados depois da corrida. Outro significado para o verbo ficar será quando algo é apropriado ou correto. Por exemplo, temos aqui dois. Fica mal não agradeceres. Ou não fica bem dizeres isso. Ficar mais preposições. Então, quando usamos o verbo ficar e pequenas palavrinhas como com, sem, por, para, a, em, de, etc. Então, ficar em, normalmente tem o significado de permanecer. Uma pessoa conservar-se. A Joana vai ficar em casa. Ela ficou num AirBnMe. Então, isto também pode ser pernoitar ou permanecer num lugar específico. Também tem o significado de localização. Onde uma pessoa se encontra ou onde algo se encontra. Por exemplo, o comando fica na gaveta do móvel. Ou o mosteiro dos Jerónimos fica em Belém. Então, não tem de ser algo que é móvel. Pode ser algo que é fixo, como o monumento ou o edifício, o mosteiro dos Jerónimos. Já é um pouco diferente com os verbos ser e estar, mas isto é outra lição. Ficar para. Ser adiado. Ou ter um tempo fixo para alguma coisa. A reunião ficou para amanhã. Embora estejamos a usar a palavra amanhã e referem-se a um futuro, estamos a usar o verbo ficou. Normalmente, quando o verbo está no passado, indica que não simplesmente que a reunião foi marcada para aquela hora, mas que ela foi mudada ou foi adiada. Era para ser hoje ou ontem, mas acabou por ficar para amanhã. Um outro exemplo. A marcação que fizeste fica para as duas. Ou a marcação fica para as duas. A pessoa com quem fizemos a marcação, a recepcionista, a dizer isto. Então, ora bem, a marcação fica para as duas horas da tarde. Ficar com significa adquirir. Por exemplo, ficas com este relógio ou com aquele? Qual é que queres adquirir? Este ou aquele? Ou, por exemplo, depois de uma explicação como esta, ficaram todos com dúvidas. Então, adquiriram dúvidas depois da explicação. Ficar com também pode ter o sentido de guardar ou tomar conta. Por exemplo, olha, fica com as minhas chaves ou guarda as minhas chaves. Eu fico com os miúdos até vocês chegarem. Ou, eu tomo conta dos miúdos até vocês chegarem. Mais simples dizer, eu fico com os miúdos. Ficar a. Quando usamos o verbo ficar e a proposição a, pode ter o sentido de distância. Por exemplo, o supermercado fica a 10 minutos da praia ou da minha casa. Também pode ter o sentido de continuar a fazer algo. Uma ação contínua. Ele ficou a meditar no que lhe disse. Ficar por. Pode ter o sentido de algo acabar ou quando uma ação para. Por exemplo, esta conversa fica por aqui. Vamos terminar esta conversa aqui. Não quero mais continuar. Também, se usarmos acabar por mais um verbo no infinitivo. Ou seja, na sua forma básica. Falar, comprar, dizer. Quando o verbo termina com uma vogal e o R, no fim, está no infinitivo. Então, é uma ação não realizada. Por exemplo, ficou muito por dizer. Então, houve muitas coisas que não foram ditas. Ou a cama ficou por fazer. Saí de casa e não fiz a cama. Ficar sem tem o sentido de sermos privados de alguma coisa. Fiquei sem dinheiro. Se estiverem a gostar deste vídeo, não se esqueçam de nos dar um gosto e de subscreverem ao canal. Expressões específicas com o verbo ficar. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito expressões. Ok? Primeira. Fiquei de boca aberta. Ok? Fiquei pasmada. Surpresa. Chocada. Ou ficou em águas de bacalhau. Pronto. O plano foi frustrado. Não deu em nada. Ficar de pé atrás. Um pouco suspeita. Não sei. Não tenho certeza desta situação ou do que me estás a dizer. Ficar sem palavras. Talvez seja um pouco similar ao ficar de boca aberta. Mas ficar sem palavras é do que é. Não sei o que te dizer a isso. Ficar à vontade. Normalmente dizemos aos nossos convidados quando vêm à nossa casa ou a um lugar ao qual nós estamos habituados, mas eles não. Então damos as boas-vindas e dizemos fiquem à vontade. Ou para uma pessoa só, fica à vontade ou fique à vontade. E isto aqui estão a ver as formalidades, não é? Se quiserem entender estas diferentes formas de formalidades ou formas de tratamento, também temos um vídeo e esse vídeo vai estar na descrição em baixo. Ficar de braços cruzados é não fazer nada. Geralmente associamos com uma pessoa preguiçosa ou pouco proativa. E finalmente, quando nos despedimos, fica bem ou fiquem bem, às vezes numa mensagem ou mesmo por voz. Para aprenderem um outro verbo, que também pode ser usado em centenas de situações, será o verbo dar. O link para esse vídeo estará também na descrição em baixo. Ok, I hope you've enjoyed this lesson. Now, we've created a free lesson that includes more material on this verb. That is, more uses of it, more set expressions with verbficar, conjugations of the verb in different tenses, present, past, future, with audio. So, you know exactly how to pronounce those conjugations, as well as exercises to test your knowledge on the verb and the different expressions that include it. And you can access all of that on portuguesewithcarla.com slash ficar. Alright, this is it. Fiquem bem. Até à próxima.